A Casa Legislativa votou as redações finais dos projetos de terça-feira e também foi solicitada uma sessão extraordinária para votar em regime urgentíssimo o Projeto de Lei 8.613. Ele reforça a intenção do município de integrar o Consórcio Interfederativo Santa Catarina. De acordo com a solicitação do Executivo, fazer parte do consórcio vai contribuir para a economia aos cofres públicos e ganhos em escala, racionalização, otimização operacional da máquina pública e maior efetividade do desenvolvimento de programas, projetos, atividades e operações especiais. Os vereadores também falaram sobre as fiscalizações e observações que tem feito na cidade de Blumenau. Nós falamos sobre a questão da escola da Itapavazinha, que está sendo inaugurada no dia de hoje. Foi uma cobrança nossa, a gente realmente buscou para aquela comunidade. cobramos demais, até porque demorou demais a escola para realmente ser inaugurada. Uma escola que agora vai beneficiar aquela toda a região que necessitava de uma escola de ensino médio. A escola de Vilas Vieira realmente é importante. E a gente fez essa cobrança, participou, olhou, fiscalizou e realmente agora ela de fato está sendo inaugurada e entregue para que a comunidade possa usufruir. Eu trouxe à tribuna algo que é muito caro, muito importante para mim, que é a celebração dos 102 anos do Clube Náutico América. Um clube tradicional de Blumenau que preserva o remo graças ao esforço de atletas e dirigentes abnegados. Tem trazido ao longo desse mais de um século muitos títulos, alegrias e conquistas para Blumenau e muito nos orgulha poder fazer parte deste clube e celebrar esta data tão importante. Mas também não posso deixar de falar das barragens que são tão importantes também para todo o Vale do Itajé. Muitas vezes a gente esquece das barragens e quando começa a chover as pessoas se lembram da importância que elas desempenham no processo aqui de segurança do Vale do Itajé. Quantas vidas são preservadas, quantos bens são preservados, quantas barragens funcionam. Mas nós ainda temos um dilema que é a barragem de José Botê. O governo do Estado, a União ainda devem muitas explicações e muita satisfação ao Vale do Itajé sobre o funcionamento daquela barragem tão importante.